Sejam bem-vindos então a mais uma FNAC Talks Hoje com um convidado ultra, ultra especial Papião, obrigado por estares aqui Obrigado Há novidades na tua vida, não é? Algumas Olha, há um disco novo Eu imagino que a esta altura Quando se está a apresentar um novo disco Eu não queria dizer Mas há esta tradição De discutir o trabalho que se acabou de fazer Eu imagino que para um artista Ter que explicar a sua arte Pode ser uma coisa um bocado complicada Não é complicado Isto é uma coisa que vai de pessoa para pessoa Acho que todos nós temos um bocado Estas dicotomias De personalidades Eu felizmente encaro tudo como Parte do processo Também gosto de deixar Aberto a interpretação das pessoas E o que eu não gosto de fazer é isso É estragar a magia Das possibilidades Do que a pessoa pode interpretar Com a arte que é feita E com os discos Então eu gosto simplesmente De fazer a base E deixar as possibilidades fluírem Para mim não é muito chato Deixar tudo a marinar Mas eu pergunto isto Porque o novo trabalho Johnny Driver Sucede ao Deepak Luper Eu imagino que nestes anos Que passaram desde que lançaste Esse teu trabalho de estreia Que a tua própria percepção Desse disco Foi mudando Sim Não é? Portanto é natural Que daqui a uns anos Estejas a pensar No Johnny Driver De uma maneira diferente Daquela que o sentes Hoje em dia E é nessa perspectiva Que eu digo Que se calhar é um pouco difícil Discutir esta arte É um pouco É um pouco Nesse campo realmente É difícil avaliar Acho que é mais isso Avaliar Ou realmente ter Porque o valor vai ser diferente Para mim Enquanto criador Daquelas obras Eu olho para os meus projetos Um bocado como fotografia As coisas que Foi aquele momento Representam aquela altura E hoje em dia É óbvio que faria as coisas De maneira diferente E por isso é que fiz um disco novo Porque já é meter em prática Muitas as coisas Que eu faria De maneira diferente Então sinto que é um bocado É um bocado por aí Cada tempo tem o seu O seu contexto E a sua altura Para serem ditas Certas e determinadas coisas Eu enquanto pessoa Enquanto artista Também vou crescendo Vou aprendendo Vou evoluindo Então é sempre um bocado Este processo evolutivo Que nós vamos Metendo nos discos Que depois também Quando tu olhas para trás Não está necessariamente mal Mas tu vês Uma versão menos madura Daquilo que tu consegues fazer Então essa é uma É uma das razões Pela qual é difícil Falar sobre os discos Porque tu estás a olhar Sempre para uma versão Menos madura Daquilo que tu és hoje em dia Pelo menos na minha Perspectiva É assim que eu Mas o tempo tem essa forma De funcionar Mal acabamos de fazer uma coisa Ela já é passado E aí não há nada a fazer Antes de falarmos Sobre o conteúdo poético Do teu disco Queria falar um bocadinho Sobre o conceito geral O que é que tu sentes Que é a base conceptual Deste novo trabalho Então a base Eu diria que a base conceptual Está dividida em dois pilares Um é lidar com a dor Saber aprender a lidar com a dor As dores de crescimento Chamemos-lhe assim Outra coisa é o guiar E o ser guiado Foram duas ideias-chave Que me fizeram criar Muita da obra Deste projeto Ou seja Eu vim de uma fase Onde lancei o meu primeiro projeto Onde tive muito apoio Da produção Do Slow Jay E outros grandes produtores Também na minha vida Sempre apoiado Com grandes referências Como o Valet Sempre daqui De Bossa e Si Na minha vida pessoal Do meu pai A minha mãe E então sempre tive Pessoas que me guiaram Digamos assim Até chegar ao Deepak Lupa Houve sempre essa boleia Onde eu fui E com o Johnny Driver Ou quando eu comecei A abrir a porta Do Johnny Driver Foi um bocado Esta tentativa De começar a ganhar Autonomia De todas essas minhas referências Tanto na parte musical Como na parte pessoal Na parte criativa E foi O começar a dar passos Nessa direção Sendo que de uma forma prática Também na minha vida Eu nunca Eu não tinha tirado a carta Até então Então mesmo o processo De tirar a carta Eu resolvi tirar a carta E tudo mais E o tirar a carta Aqui entrou também Quase como uma analogia Quase espiritual Do que eu estava a passar De realmente Segurar no volante E guiar-me Então É a junção destas duas ideias Que surge o conceito Do Johnny Driver Ou do disco Do Johnny Driver Que é Eu começar a guiar Eu começar a decidir O meu próprio caminho E isso Fez com que eu tivesse Que tropeçar Fez com que eu tivesse Que sentir Dores de crescimento Para crescer Para me tornar Capaz de guiar Então é O jogo entre estas duas ideias Que fez criar Praticamente o projeto todo A língua inglesa Tem uma expressão Que eu acho muito bonita Que são as training wheels Aquelas rodinhas Que cometemos na bicicleta Quando começamos a aprender A andar E a dada altura As rodinhas saem E somos capazes De conduzir a bicicleta De forma normal Neste caso Este disco Representa o tirar Das training wheels O tirar Exatamente Sem dúvida É mesmo isso Olha Musicalmente Há bocado Antes de termos Iniciado a gravação Aqui da nossa conversa Falávamos um pouco Sobre Quem é a equipa Responsável Pela música Que apresentas Neste trabalho Mencionaste Obviamente O Slowjay O Fumaça O Wally O Charlie Quem é que me estou a esquecer O Jusy Sim O Jusy Sim Exatamente Portanto Reuniste aqui Uma série de pessoas Com quem tu sentes Uma empatia musical Mas eu sinto que há aqui Qualquer coisa de novo No balanço deste disco Houve essa intenção De desafiares também Musicalmente Sim Bastante Musicalmente Começando logo Pela produção Que foi uma das coisas Onde eu tentei mergulhar Para absorver o máximo Com todos esses produtores Com quem eu trabalhei E continuo a trabalhar Foram eles as primeiras pessoas A quem eu fui ver E começar a aprender Olha Como é que eu Transformo estas ideias E materializo Estas coisas que eu tenho Na minha cabeça Porque é muito visto Estes discos São muito produto De coisa Do ruminar Eu sou um ser muito ruminante Estou sempre a pensar Sobre as coisas Mas às vezes Falta-me alguma capacidade técnica Para realmente materializar As ideias que eu tenho Então Neste processo Nestes quatro anos Foi aprender A fazer Como fazer E mesmo não sabendo Realmente operar Certas e determinadas coisas Pelo menos saber O conceito Ou a técnica Por trás Certas e determinadas coisas E foi um bocado Eu também No entusiasmo De quem aprende Uma coisa nova E quer experimentar Olha Aprendi como é que se faz Aqui um fade Como deve ser E fazer aqui uma transição Uma rada Então vou aplicar E tive o tempo todo Neste entusiasmo De aprender sobre produção E o que eu fiz foi Neste caso Recorrer A estes meus Companheiros De viagem E eles tinham Algumas ideias Alguns beats E tudo mais E eu peguei Os beats deles E dar-lhes um twist E foi pegar Naquilo que eles tinham E misturar Com aquilo Que eu queria fazer E fiz esse exercício O tempo todo Com o meu copiloto Que foi o Charlie Que esteve comigo Sempre em estúdio A ajudar-me A moldar E a meter músculo Em tudo E então foi um bocado Esse o processo Foi o desafio De Constantemente Não ficar satisfeito Com aquilo Que me chegava Ok E tentar sempre Dar-lhe um twist Dar-lhe personalidade E muitas das coisas Podem parecer Uma sonoridade Até Do que está a acontecer Hoje em dia Mas nós fizemos Um esforço Para dar-lhe personalidade Vamos O snare cai aqui Não O snare vai cair Um bocadinho mais à frente Só para ficar Com um spiciness Diferente Tu sentes que Mergulhar mais a fundo Nesse lado da produção E dos mistérios Da música Também mexem Com o teu pen game Depois? Não sei Isso é interessante Porque Eu acabo por convergir As duas coisas No estúdio Mas faço quase As duas coisas Em separado E o que é que Nasce primeiro Normalmente? Texto? Ou as ideias musicais? Nasce ideias São as ideias Normalmente Ou seja Tanto a nível de escrita Como pode ser uma frase Um conceito Um seguimento de ideias Que eu tenho Que aponto Ou Estar a trautear Uma melodia E começa com estas coisas Assim Super primitivas Tanto a nível de ideia Como a nível do som E depois é que eu vou Para o estúdio Tentar perceber Como é que eu encaixo Esta coisa naquela E é um bocado É um bocado por aí Se eu fosse ao teu Dictafone Do teu telefone Ia encontrar montes Dessas ideias Bastantes Tu arquivas isso Isso um dia pode ter Graça Não é? Está no telemóvel Sim E no disco já aparecem Mensagens Mas isso são Outras coisas Mas Isso Dessas ideias Eu acho isso fascinante Como é que uma semente Às vezes Uma coisa Uma pequena melodia Que se trauteia E isso fixa no telemóvel Se de repente Transforma Num futuro clássico É É muito por aí Eu tive o tempo todo Lá está Foi um álbum Que levou o seu tempo A ser feito Então Grande parte desse tempo Foi a reunir ideias Foi a fazer estas coisinhas Num telemóvel Ideias que me surgiam Acordar Tipo Ao meio da noite Com ideias E gravar Eu ia perguntar isso Como é que é o teu ritmo De criação? Tu és uma pessoa Que acorda E imediatamente Tens necessidade De Trabalhar Nessas ideias De produzir coisas Tens aquela necessidade De chegar ao final do dia E pensar Eu hoje Avancei mais Um degrau Nesta escada Que vai ser o meu próximo álbum Ou uma coisa assim Sim Durante muito tempo Nestes últimos dois anos A mentalidade era essa Era realmente Tentar ser o mais produtivo possível Porque é tudo uma questão De meter horas Meter realmente tempo Nas coisas A partir do momento Em que eu percebi Qual é que era o conceito E quais é que são Mais ou menos As vibes Que eu quero ir E tudo mais Depois era uma questão De andar à procura Isto é mesmo uma coisa Estás na mina E estás ali A escavar A escavar A tentar encontrar ali As joias No meio da lama Então Eu gosto disso De realmente Acordar E começar a pensar Porque para mim É tudo uma coisa mental Eu sou muito mental A fazer isto Começar a pensar Como é que eu vou mudar Esta ideia Este texto ainda não está bem Esta punchline Pode ser melhor E começo neste processo A fazer isto A fazer isto Vou tirando apontamentos Telemóvel E tudo mais Vou tirando notas Eu sinto Que não há um timing Porque eu estou sempre A fazer isto Eu estou sempre Literal Eu estou mesmo Sempre a fazer isto Eu já fiz músicas De sair de uma entrevista De uma pergunta Que me fizeram Que me desbloqueou Toda uma ideia Toda uma ideia nova Que eu queria transmitir Então eu sinto Que é muito isto Eu estou sempre nesta coisa Às vezes pode parecer Um bocado doentino mesmo Mas eu estou sempre A fazer isto Então não há necessariamente Um timing Tudo o que eu tenho que fazer É organizar-me Quando por exemplo Decidi eu Em conjunto com os rapazes Com quem trabalhamos Sentimos Decidimos Estamos a fazer o álbum Então foi uma questão De ok Precisamos de um sítio Para ficar Precisamos de um estúdio Quanto tempo é que vais ficar no estúdio Depois é só logística E meter horas E ficar a fazer Até começarmos a sentir Que a cena está A começar a ganhar forma Quando estiver a ganhar forma É quando começamos a pensar Olha E datas E será que sai este ano Será que sai para o próximo Um bocado por aí Deve ser igualmente Muito complicado E eu sei do que falo Não nesse aspecto Já passo a explicar Mas deve ser também Muito complicado Eu sempre achei misterioso Como é que um artista Decide que a obra Que está a criar Seja ela um quadro Um poema Ou um disco Está terminado Não é? Porque eu às vezes Eu às vezes dou por mim A reler textos Que escrevi E que já foram publicados Portanto está publicado Não há nada a fazer E de repente reparo Que falta ali uma vírgula Que aquela palavra Podia ser outra E vou lá e corrijo Ninguém vai ler a correção Mas eu sinto essa necessidade Portanto eu pergunto-me Como é que vocês conseguem largar E dizer Ok esta já está pronta Não vou mexer mais Já larguei muitas vezes Então já começa a ser Não é necessariamente fácil Mas ganhamos um hábito saudável De saber largar Uma das coisas que eu aprendi Ao longo dos anos Foi começar com a meta Eu já tenho a meta Eu já sei aquilo Mais ou menos como eu quero Não sei específicos Mas já tenho uma noção De como é que eu quero O produto final Então para mim é fácil Trabalhar Quando eu já sei Para onde é que eu quero ir Quando eu não sei É que é Ficas ali um bocado Mas há um momento No teu processo criativo Em que antes ainda De teres entrado em estúdio Tu já estás a visualizar A obra final Não Nesta altura Isso é quase como Um problema matemático Para resolver Tu sabes que queres chegar ali Como é que eu faço Para chegar até ali Antes de chegares Ao problema matemático Tu tens que saber Quais é que são os números Tens que saber Quais é que são os elementos Que vais meter E quando sabes Que tens os elementos É aí que eu digo É uma questão de tempo É estar ali na equação Muda daqui Passa para ali Até tu teres a equação Perfeita Pelo menos É assim que eu sinto E até para responder Aquilo que estavas a dizer A forma como eu encontro Paz para largar É exatamente saber Que O processo ainda está A continuar Ou seja As coisas nunca acabam No primeiro disco Também não vão acabar Agora no segundo disco Eu só tenho que estar em paz Com este momento E o que fiz Foi o melhor Para esta altura Mas isto está sempre Para continuar Nunca acaba Está a perceber Ou seja Se eu meter na cabeça Que acaba Vou ter muita dificuldade Em me desprender Porque vou querer fazer A coisa mais perfeita Do mundo Mas se eu meter na cabeça Que é um processo E que isto continua E estes dois discos Têm um bocado Esta particularidade De existir Esta espécie de continuação Chamemos-lhe assim Eu fico em paz Com o facto de Ok, isto é só um capítulo O livro ainda não está acabado Então é só um capítulo Eu fico contente com o capítulo Olha E o que é que o palco Representa nisso? A música também se vai transformando Durante os concertos Vais sentindo No ao vivo No processo De estar num palco Que as canções Se podem Mover Em direção a outra coisa qualquer As canções Ao vivo Elas ganham uma vida Eu tenho alguma dificuldade Em explicar isto assim E traduzir Porque Quando eu comecei a fazer música Eu nunca pensei necessariamente Estar a dar concertos Quando eu comecei mesmo Os primórdios Era só o desabafo Serão só o desabafo Estás a desabafar Fazes metes cá fora E tens duas ou três pessoas Que acham graça E tem jeito e tudo mais Conforme o tempo foi avançando E comecei a fazer isto Com mais alguma seriedade Tu chegas a uma altura Onde o concerto É o sítio Onde nós estamos É a altura da consagração Chamemos-lhe assim Onde todas as pessoas Vão para ali E têm o seu momento Com a música E têm o seu momento Com a música É o momento de catarse Para todas as pessoas Tanto para mim Que é o materializar Daquela música ao vivo Como para as pessoas Que vão para ali Confirmar Ou à procura De uma confirmação Daquilo que elas sentiam Ou na sua intimidade No seu quarto Ou no convívio Com os amigos Ou no momento Em que aquela música Fez aquele sentido Então sinto que é a coisa Mais espiritual Para mim ir para o palco É o que acontece Em cima do palco Quando tens as pessoas Que gostam da tua música O artista A expressar-se Da maneira mais honesta possível Os técnicos todos A certificarem-se Que tecnicamente O espetáculo Está a acontecer Da melhor maneira Os promotores Que estão contentes Porque promoveram Um grande espetáculo E está tudo alinhado Ali naquele momento E acontece esta coisa espiritual Quando as coisas Correm bem Esta coisa espiritual Que toda a gente De alguma maneira Se leva E se sente mais capaz Digo eu Mais feliz Mais realizado E isso é que É bonito Ou seja Desde o momento Em que tu fazes Uma música No teu quarto Com ideias Trautear no telemóvel Até chegares a esse momento É uma grande viagem Então eu acho Que isso é tipo O fim Ou sei lá A cereja A cereja No topo do bolo É uma grande viagem Mas palpita-me Que tu és um excelente driver Portanto A coisa Vai correr bem certamente E tu Quando chegar a hora De levares este disco Para palco Estás a levar Uma bagagem pesada Para cima do palco Claro Fala-me um bocadinho Sobre Eu senti muita Realidade naquele disco Ou seja Eu Não creio Que todas aquelas histórias Sejam apenas fruto De uma imaginação Prodigiosa Mas de uma vida real É São Sim senhora É um diário É mais uma página Num diário Que fala-me um bocado Sobre esse lado Poético Que É que ao mesmo tempo Isso implica Uma Uma coragem grande Para se expor Desta maneira Mas Eu vejo as coisas Desta maneira Rui Eu não estou a fazer Só para mim Estas coisas que eu faço Têm este equilíbrio Entre eu estou-me a expressar E estou a tentar ser o mais honesto possível Para comigo próprio Mas também Estou a tentar cumprir Com uma promessa Que eu sinto que fiz Comigo próprio Quando comecei a fazer Que é Esta herança De Se Quando eu tinha Sei lá 14, 15 anos Todas as músicas Que eu ouvi E que me influenciaram De uma maneira positiva Ajudaram Moldar o meu carácter Tornaram-me uma pessoa De alguma maneira otimista Que questiona as coisas Que vê a vida De uma maneira construtiva Eu quero que a minha música Tenha esse mesmo Efeito Nas pessoas Então quando eu estou a fazer E quando me estou a expor Eu sinto que não é Não me estou só a expor Estou também A tentar Passar Coisas que eu aprendi Estou a Passar um bocado Esta herança Continuar Este testemunho De Tentar fazer com que a pessoa Do outro lado Aprenda alguma coisa Com esta história Mesmo que não termine Da melhor maneira possível Ou com a minha dor Com as coisas que eu passei E dar uma perspectiva diferente Porque foi isso que eu recebi E é isso que eu quero Continuar a passar Ou seja Já vais num lugar do condutor Nesta parte E já estás tu A apontar caminhos Para quem te vai escutar E isso é incrível Sim Mas se ninguém tentar Ninguém consegue Só tentando se consegue Como eu dizia É um disco Com palavras fortes Profundas Houve algum momento Em que Ao leres o que Tinhas acabado De escrever Ou ao ouvires O que tinhas acabado De rimar Te tenhas surpreendido A ti próprio Tipo Uau Eu estou mesmo A dizer isto E de repente O mundo inteiro Vai ficar a conhecer Esta história Vai ficar a A saber Que eu senti isto Na pele Vai ficar A conhecer esta parte De mim Que era secreta Se calhar Faz parte Desse processo Imagina O que eu estou a fazer É também libertar-me Um bocadinho disso Aliviar um bocado Esse peso Quando tu metes na música Eu sinto que as músicas Elas acabam por ficar bonitas Por mais que Ou seja Tenham uma carga Um bocado mais downer Chamemos-lhe assim Elas ficam bonitas Então é pegar Naquela Dor Ou Nas dificuldades Ou nos porme E transformar Numa coisa bonita E eu fico contente com isso Fico sempre contente Nesta transformação De pegar numa coisa Que não é tão Positiva Chamemos-lhe assim E transformar Numa coisa Bela Para se apreciar Então Eu fico contente com isso E que vai Certamente Impactar outras vidas E vai haver gente Que se vai identificar Com o que tu Estás ali a rimar E que certamente Vai aprender com isso Olha É um disco grande Isto é uma longa metragem Não é? Isto fosse um filme Era um épico De muitas horas Já não se usa Para fazer-se discos Assim Tão Tão 78 minutos De duração São 18 faixas São 13 faixas 13 faixas São 13 faixas Que têm particularidades Pelo meio Pode dar esta sensação Mas são 13 faixas E eu entretanto Acho que Meti aqui sem querer O tema título A tocar Porque estava aqui A tentar contá-las De repente E fiz isso Nem de propósito Era o Johnny Driver Que estava a tocar Isto deve ser um sinal qualquer Uma das coisas Que eu reparei É na duração Dos temas Não estás propriamente Interessado Em fazer o single Clássico De 2 minutos E 45 Para encaixar Naqueles formatos Que se calhar Se esperam De determinado tipo De artistas Estás a inventar Os teus próprios formatos E a tua própria maneira De contar histórias É isso Penso que sim Rui É do tipo Se o conceito Passa por guiar-me Passa por ser Eu a ditar o caminho Eu acho que fazia Todo o sentido Eu fazer o que realmente Me deixa satisfeito E se o que me deixa satisfeito É fazer uma música Com 6 minutos Que assim seja Não vejo Por que fazer De maneira diferente Tenho esta oportunidade Agora Para fazer Agora Se calhar no futuro Posso fazer E posso continuar a fazer Como já o fiz Uma das músicas Que eu tenho Que tem mais sucesso É o Impact Tem dois minutos Ou três minutos Portanto Sinto que É tudo uma questão De tempo De timings E o timing Para fazer as coisas Era esta Era o que eu sinto Que me deixava mais confortável Para contar as histórias Para a música fluir Da melhor maneira possível E às vezes O tempo é relativo Às vezes Estes sete minutos Podem parecer muito Assim na teoria E visto na track list Mas acredito Quando as pessoas Foram ouvir Não vão parecer sete minutos Nem seis minutos Vai parecer curto Sim, isso é verdade O disco passa Num flash Mas sabes Que vivemos num mundo E num tempo Em que tudo é muito rápido Sem dúvida Tens que explicar ao mundo O que sentes Em 160 caracteres No Twitter Ou lá o que é As coisas têm que se fazer No instante Em que acontecem E tu estás a dizer Não Vamos lá Tomar aqui um tempo Porque eu tenho Coisas para dizer Exatamente Exatamente E não faço álbum Todos os anos Portanto Se ficar Sem lançar um álbum Nos próximos Dois, três anos Tem coisas Suficientes Para aguentar Até o próximo Olha Não é à toa E tu sabes Do que é que eu estou a falar Que se chama Esta cultura Muitas vezes Descreve como um jogo Rap game E estamos sempre a falar Do rap game E tu próprio Sabes o que é A competição Nesta 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 cultura Com quem é que sentes Qual é a liga Em que tu estás a jogar Neste momento Interessante Imagina Não é numa ótica De competição Necessariamente Porque eu só estou a competir Comigo próprio No final do dia A competição é comigo próprio Mas Numa ótica De escola E de Eu ser uma das pessoas Que faz parte Desta escola E não estou a falar De nova nem velha escola Estou a falar Da escola Da cultura Do hip hop Da música Tudo o que eu quero fazer É poder Continuar A ter boas referências A seguir As boas referências Que eu tenho Como te disse Sam Daquib Ballet Boss AC São todos artistas Que lançaram Os GOATs Exatamente São os meus GOATs E todos eles têm Pelo menos Dois discos Muito importantes Na vida E na carreira deles Então Eu já Tenho esta Fasquia Tenho esta referência Ok Então Deixa-me tentar fazer Pelo menos Dois bons discos E a ideia É esta Se daqui para a frente Eu tiver outras metas É isso que eu vou Estar sempre à procura Disso E há-de chegar A uma altura Onde provavelmente Se tudo correr bem Esperemos que sim Eu vou deixar de ter Essas referências E o desafio Há de ser outro É passar a ser Uma referência Então Eu estou a tentar Competir Com o tempo Ok Eu estou a tentar Competir com o tempo E estou a tentar Perceber Quanto tempo É que duram Estas coisas Que eu estou a fazer E tudo o que eu estou a fazer É para tentar Bater o tempo E se O tempo Quanto mais tempo passar Mais eu estou no jogo Isso É uma coisa que pesa Na hora de criar Porque Correndo tudo bem E não há razão Para não correr Daqui a 20 anos Alguém há de estar A ouvir este disco A fazer play Neste disco Numa plataforma qualquer Ou a meter o CD Se ainda houver leitores De CDs Daqui a 20 anos Eu acho que sim E se ainda há Maneiras de ouvir Vinil e cassetes Também há de haver Maneiras de Daqui a 20 anos Ouvirmos os CDs E este disco Vai estar disponível Nesse formato físico É importante que se diga Tu sentes isso Que também estás A mandar recados Para o futuro Se calhar até Para o teu Próprio eu No futuro Sem dúvida Sem dúvida Como te disse A passagem do testemunho Estas mensagens Estas lições Que eu vou Introduzindo Nos sons A musicalidade Também Eu tento Fazer uma coisa Que é fiel Ao que está a acontecer Mas que também Tem alguma capacidade Para Será que isto pode Vir a funcionar Daqui a 10 anos E não estar Estar tão agarrado Ao que está a ser Feito necessariamente Neste momento Porque o que está a ser Feito neste momento Pode não durar Também pode durar Mas eu tento Fazer um bocadinho Seguindo aquilo Que é o meu instinto E a minha escola Do que já aconteceu Para trás E tento Fazer as coisas De maneira Que durem Algum tempo E Não necessariamente Para o meu Do futuro Mas Deixar por exemplo Sei lá Os meus netos Orgulhosos Os meus netos Dos meus netos Orgulhosos Que muito provavelmente Posso já não estar cá Para contar a história E esta ideia Nunca sabe Nunca sabe É verdade Mas esta ideia De plantares uma semente Ou de plantares uma árvore Que não vais usufruir Da sombra É uma ideia Que para mim é muito bonita É das coisas mais bonitas E altruístas Que existem Daquilo que o ser humano É capaz de fazer Plantar uma árvore E deixar que ela cresça E as pessoas Que vão usufruir Seja dos frutos Dessa árvore Seja da sombra Dessa árvore São as pessoas Que vêm a seguir E existe esta coisa Para mim Que é muito espiritual Muito bonita Do que vem para a frente Nós tudo o que estamos a fazer É para as pessoas Que vêm a seguir E a minha música É também isso É para as pessoas Que vêm a seguir É para nós Agora usufruirmos Enquanto cá estamos Mas eventualmente Também que tenha A capacidade E a adoração Para as pessoas Que vêm a seguir também Olha Ao longo desta Minha carreira Que me tem permitido Falar com pessoas Muito interessantes Como é o teu caso Fui ouvindo A palavra Sucesso Ser definida De diferentes maneiras Sucesso é Um milhão de views Sucesso é Dinheiro no banco Sucesso é Reconhecimento Dos meus pares Sucesso é A malta lá do bairro Sentir-se representada Por aquilo que eu estou a dizer Sucesso é O crítico O X Ou o jornalista Y De escreverem bem Acerca do meu disco Portanto Há muitas maneiras De encarar O sucesso E nenhuma é mais Errada Ou mais correta Do que a outra Acho eu Todas são válidas Qual é a tua O que é que é Para ti Daqui a uns tempos Estás a dizer Este disco Foi um sucesso Ou está a ser Um sucesso Acabámos de falar Sobre isso É eu ter Na minha linhagem Pessoas que Ainda têm orgulho De ouvir E de mostrar Estas músicas E Logisticamente Isso até lhes servir Como uma herança Valiosa Isso para mim é sucesso Se eu puder fazer O mesmo Que por exemplo Com os meus netos O mesmo que provavelmente Os netos dos Beatles Têm Não tanto A fazer este tipo De comparação assim Mas A gente tem que se comparar Com alguém Que seja com os grandes Exatamente Exatamente Portanto Se eu puder Deixar Estes discos Que agora estamos A fazer Se daqui a um tempo Se fizerem parte Da herança E forem passar O neto Passar para o bisneto Tipo Olha O pai fazia As coisas desta maneira Ou o avô fazia As coisas desta maneira Isto é muito valioso Para nós E também é valioso Para muitas pessoas Isso para mim é um sucesso Ótimo Mais duas perguntas A primeira Acho que já estabelecemos Aqui ao longo desta conversa Que tens a tua própria maneira De fazer as coisas E que não Temos a diferença Uma vez mais Na hora de fazeres o primeiro vídeo Não temeste essa diferença E partiste Para uma curta-metragem Queres falar-nos um bocadinho Sobre isso? O que é que as pessoas Vão encontrar no Youtube Quando fizerem clique? É interessante Olha Em primeiro lugar Aquilo Dentro daquilo Que tu disseste Ou seja Eu não tenho medo De fazer as coisas De maneira diferente Mas também Que ele foi força Das circunstâncias Porque Todos nós Toda a equipa À volta deste projeto Estava a ter muita dificuldade Para escolher um single Estávamos com muita dificuldade Para escolher um single Então Dessa dificuldade Surgiu a oportunidade De Espera aí Então Em vez de fazer um single Que tal Criarmos aqui Um universo Que introduz as pessoas No projeto E se criássemos aqui Uma coisa assim Maior Com uma duração maior Como os próprios Sons têm maior duração E o próprio álbum Tem uma maior duração Mas que isso também fosse Para as pessoas Entrarem De uma melhor maneira No álbum E de alguma maneira Também anunciar o álbum ao mundo A data ao mundo E tudo mais É um tutorial Para as pessoas Mergulharem no disco Quase É um aperitivo É um aperitivo Para as pessoas Irem para o álbum Então dessa dificuldade Surgiu a oportunidade Entretanto lembrei-me Do Igor Regala Que Há uns quatro anos atrás Tinha-me vindo falar Que estava a começar A realizar coisas Ele realizou alguns videoclipes Do NGA Do Ballet também E ele queria realizar muito Um videoclipe Que eu tinha na altura Do Inpec Até na altura E eu disse Olha Igor Não conseguimos fazer o Inpec Que eu Lá está Explorarem esse universo Da representação Também É algo que tu te vias a fazer Olha Como é que Imagina É algo que é estranho Porque Eu estou a ver aqui Desculpa Estou a ver aqui um paralelo Interessante Que nós nos videoclipes Temos que representar E encarar E encarar um bocado As personagens Que nós queremos transmitir E quem sabe Quem sabe Quem sabe Não possa conciliar As duas É mais uma veia criativa Muito nobre Também Também uma ótima maneira De contar histórias Eu adoro contar histórias Então Por que não Gostava muito De poder Depois o teu número Fica em rodapé Para os realizadores Começarem a telefonar Não há de ser difícil Chegar até à tua pessoa A tal última pergunta Que eu tinha para te colocar E como é que já imaginas isto Em cima de um palco Já contrataste A orquestra sinfónica A orquestra Epá A orquestra não Mas Tenho uma banda Que são os meus rapazes Tocamos com muita intimidade Estamos a tentar perceber Como é que vamos traduzir isto Para o live É desafiante Porque o disco tem É quase recomeçar A fazer o disco outra vez É Temos que ir ali Peça a peça E perceber o que é que funciona Para o formato live Mas estou super contente Com o Mata Com quem eu estou a trabalhar E acho que vamos conseguir Encontrar ali A coisa certa Mas Uma coisa Eu posso garantir Que é muita energia Muita energia Muita energia Em todos os sons Vai haver muita energia Nem outra coisa Seria de esperar Papi Valeu Sempre Incrível falar contigo E felicidades para o teu disco Muito obrigado Muita energia Muita energia Muita tarjeta Muita Muita Jo Muita Because E E Obrigado.